Bem, agora hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o professor, tem vários títulos, eu vou chamar de professor, é o Wallace Lima, que vai nos falar sobre o poder da autocura e ensinando-nos a nos livrar da dependência química dos medicamentos. Isso aí, só isso daí já é uma... há pouco eu conversava com uma pessoa a respeito disso, de tomar um remédio fitoterápico ou tomar um ansiolítico qualquer desse daí, né? E essas coisas a gente tem que começar a pensar, porque nós estamos vivendo já uma outra era. Sem mais delongas, eu vou passar a leitura do extrato de currículo do nosso palestrante. O Wallace Lima é um dos pioneiros da saúde quântica no Brasil, sendo organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, assim como da Feira Expo Quantum, de 2009 a 2017, que reuniu grandes nomes da ciência do Brasil e do mundo na promoção de um novo paradigma científico, com base na física quântica e relativística, neurociência e epigenética, entre outras áreas da ciência moderna. Mais de 60 mil pessoas se beneficiaram nesses eventos. Laureado com o Noetic Medal Fora Consciência Onés, Andy Brian Resist, do Instituto de Estudos Noéticos Avançados da Califórnia, em 2009, e com o prêmio Coquemarrá Sabedoria, eu acho que é esse o nome, no sétimo encontro estadual de terapeutas e profissionais holísticos em 2012, em Porto Alegre. Palestrante internacional, poeta, compositor e escritor de dez livros, é criador do método Salto Quântico e da Imersão Coaching, Coaching Quântico, que já foi apresentado em sete países e na maioria dos estados brasileiros. Em 2019, organizou o maior congresso internacional de constelações familiares, em parceria com a escola Heringer, a Constelar. Vem dialogando com pesquisadores, cientistas, médicos e terapeutas, no intuito de divulgar um novo paradigma científico que contemple o ser humano, suas relações e a natureza em toda a sua complexidade e diversidade. Ao final da palestra, nós teremos o sorteio de um livro do nosso palestrante. Então, com os senhores, o professor Wallace Lima. Por favor. Bom, agora que eu estou vendo o cenário aqui, boa tarde para vocês. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui de volta ao Rio de Janeiro, um lugar que eu sempre venho aqui, fico espantado com a beleza natural do Rio, nunca me canso de vir aqui. E também de encontrar as pessoas. Eu estava falando para a Eveline, quando chego no Rio, eu sou do Nordeste, o povo nordestino também é muito caloroso, mas o carioca é bem-humorado, é conversador. Então, eu me sinto muito bem aqui com essa receptividade de vocês. E é sempre uma alegria, gratidão à Marina, por estar possibilitando esse encontro aqui mais uma vez. Nós tivemos duas ou três vezes lá no Clube Naval, não é, Marina? E é sempre um prazer estar aqui no Rio de Janeiro e encontrar pessoas, reencontrar algumas pessoas que nós já conhecemos, já fiz alguns eventos aqui no Rio. E dessa vez nós estamos também trazendo um evento novo, um trabalho novo que eu desenvolvi com minha esposa, Eveline. E sempre que a gente vem aqui, nós oportunizamos, interagir com outras pessoas, fazendo palestras. Estou pensando ainda em fazer um outro evento, estou pensando em uma possibilidade de fazer uma roda de cura, ou seja, onde a gente reúna pessoas que estão buscando cura, e a gente trazer uma reflexão em cima dessa temática que nós estamos trabalhando. Na verdade, o nosso trabalho é voltado para a autocura. Hoje eu tenho cada vez mais consciência de que ninguém cura ninguém, nós é que nos curamos, não é? Nós somos veículos, nós somos apenas inspiradores, nós buscamos inspirar as pessoas a dizer, olha, você tem uma máquina de cura dentro de você, você tem uma inteligência colossal, o seu corpo é de uma inteligência espetacular. A grande questão é como a gente pode sensibilizar, inspirar as pessoas a buscarem as respostas dentro delas mesmas. E o que eu tenho feito ao longo da minha vida nada mais é do que compartilhar as minhas próprias histórias. Eu costumo dizer que todos nós somos contadores de histórias, e nós contamos as nossas histórias. E a minha história, ela começa lá no sertão nordestino, a cidade do sertão do Pajéu, chamado Serra Talhada, a 400 e poucos quilômetros de Recife, e eu tive problemas de saúde desde cedo. Fui morar em Recife em 2015, 2014, 2015, passei por uma cirurgia aos meus 10 anos, e assim, a minha vida nunca melhorou, eu estava sempre dependendo de medicamentos químicos. Então, eu sei o que é o sofrimento de uma pessoa que não consegue dormir direito, que fica ali intoxicada tomando remédios, antibióticos, corticoides, então eu já passei por tudo isso. Então, quando eu falo que eu sou, eu conto a minha história, porque a minha história, ela reflete a experiência que eu vivi, né? E eu procuro compartilhar com as pessoas, porque todo mundo tem uma história também, né? E eu acredito que todos nós estamos em busca de aperfeiçoar a nossa história, de melhorar o roteiro da nossa história. Então, o que eu venho fazendo ao longo da vida é aperfeiçoando o roteiro da minha própria história, que não, ou seja, todo dia eu me acordo com esse objetivo de ser uma pessoa melhor, de contribuir para um mundo melhor, e de levar para as pessoas a esperança, porque as pessoas estão muito sem esperança, né? Existe muito sofrimento, muito adoecimento, né? E a grande questão é como nós despertarmos nas pessoas o poder que todos nós já nascemos com uma inteligência espetacular, né? Então, eu gosto muito de refletir sobre a origem do universo. Recentemente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas três físicos quânticos, dois deles eu conheço relativamente bem, né? Já citei até em livros meus, ganharam o Prêmio Nobel de Física, né? Em cima de um dos princípios mais extraordinários da física moderna, da física quântica, que é o entralaçamento quântico, né? O emaranhamento quântico, né? O anão localidade quântica. Então, na anão localidade quântica, nós trazemos a percepção de que a realidade é não local, as coisas acontecem instantaneamente. Nós estamos agora criando aqui um ponto de energia aqui no Rio de Janeiro, a vibração nossa aqui, ela vai se espalhar para o universo inteiro, e instantaneamente, né? As pessoas estão recebendo as informações. As nossas células também estão se comunicando com o universo em tempo real, né? Então, hoje já tem poderosos instrumentos de tecnologias poderosas que conseguem identificar a comunicação de uma molécula do nosso corpo com o universo, sendo emitida informação, né? Para lugares longíquos. Isso acontece não localmente. Não localmente significa não depende de tempo nem de espaço. As coisas são assim, instantâneas. Então, é muito importante a gente ter essa base de dados, porque nós somos também seres eletromagnéticos. Então, isso é o meu trabalho, nós estamos procurando trazer essa consciência para as pessoas. Desde que eu comecei com esse trabalho, que foi exatamente a partir do momento que eu fui adquirindo uma consciência, que eu chamo de consciência quântica, compreendendo que o universo é feito de energia, e que tudo que é energia, ele tem uma vibração, tem uma informação, tem uma frequência específica, né? E que o nosso corpo, ele é uma réplica, ela é uma miniatura da inteligência do próprio universo. Porque se a gente olha para o nosso corpo, e nós olhamos para o início do universo, né? Que segundo os astrofísicos, aconteceu, né? Numa grande explosão, chamada de Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás. Naquele momento, existia apenas um ponto infinitesimal. E naquele ponto, toda a matéria do universo estava condensada ali. Nessa grande explosão, começa a dança cósmica. Começa a inteligência, que nasce dentro das partículas. Então, é muito importante a gente entender que naquele momento não existiam átomos, né? Os primeiros elementos químicos surgiram frações de segundos depois da grande explosão. Os elementos químicos mais leves, como hidrogênio, eles nasceram muito rápido. Mas os elementos químicos mais pesados, eles só vieram nascer no interior das estrelas. Então, temperaturas muito altas, a matéria começou a se condensar, fusão nuclear, esse magma estelar era expulso em temperaturas muito altas e ali era uma fornalha inteligente que gerava a base da vida. Porque os elementos químicos é a base da vida. Então, nós somos feitos de átomos. E os átomos nada mais são do que uma organização de elementos químicos buscando uma complexidade maior. Então, você veja que essas partículas do mundo subatômico os elétrons, os prótons, enfim, são mais de 200 partículas, os musos, os quarks, os neutrinos, enfim, os fótons. Então, elas buscaram configurações que deram origem a uma inteligência superior, que são os elementos químicos. Então, veja que partículas, partículas materiais, elas começam a cooperar. É muito importante a gente entender que o processo de evolução, ele se deu através de cooperação. Então, houve um processo de cooperação. E aí, você vai criando estruturas mais inteligentes, mais complexas. Vê os elementos químicos. Os elementos químicos, eles buscam uma complexidade maior e mais inteligência cooperando entre si para se desdobrar em moléculas. Então, as moléculas, e tem algumas moléculas que são espetaculares. A própria água é uma molécula espantosa. Porque a água, até hoje a ciência não sabe explicar como é que se dá origem à água. Porque a água é fruto de dois gases. O hidrogênio, dois hidrogênios e um oxigênio, H2O. Dois gases que dão origem a um líquido. Como é que acontece isso? Então, veja que há uma inteligência subjacente que rege o universo. E que essa inteligência em algum momento, há 3,5 bilhões de anos atrás, moléculas chamadas de aminoácidos, elas aprenderam a se dividir. E aí é onde a vida começa. Então, a vida nasce com os aminoácidos. Ou seja, uma inteligência replicável. Ela consegue replicar um modelo. E aí, você vai se desenvolvendo os micro-organismos. É muito importante. Eu venho falando, até no meu livro O Poder da Autocura, tem um capítulo que eu falo só sobre os micróbios. Que eu estou trazendo a perspectiva da nova medicina, onde os micróbios, a gente vai entender os micróbios não como inimigos, mas eles são nossos amigos. São os nossos melhores amigos. Porque nós fomos educados a viver tomando antibiótico, a viver limpando as coisas, né? E eu trago exatamente a nova perspectiva da nova medicina que emerge é deixe os seus filhos ficarem sujos. Deixe eles se sujarem para eles treinarem o sistema imune. Quanto mais você tem crianças que não pisam no chão, como eu fazia lá no sertão, andar de pé descalço, tomar banho de chuva, quanto mais você impede a criança de se comunicar com a natureza, mais fracas elas ficam. As crianças estão nascendo com o sistema imune cada vez mais fraco. Por quê? Porque não treinam. Lá no sertão, quando a gente pegava a catapora, o sarampo, o pai dizia, vai, botava, o vizinho pegava a catapora, disse, olha, bota o menino ali para pegar a catapora também. Aquilo era uma inteligência intuitiva. Porque naquele momento eu pegava a catapora, eu treinava meu sistema imune para se defender da catapora, eu não pegava mais. A vacina que vem da inteligência do nosso próprio corpo, a melhor vacina que tem dentro de nós, que não agride, não gera nenhuma agressão. Então, essa inteligência popular já acontecia. Hoje as pessoas não conseguem fazer isso. Mas eu acompanhei isso na minha infância, era muito comum, alguém pegou sarampo, bota o filho para pegar sarampo também, para resolver. Pega uma vez, porque o organismo se defende, ele aprende a se defender. E aí, nesse momento, quando você estava fazendo isso intuitivamente, você estava exatamente dizendo, olha, a melhor forma que você tem de cuidar das doenças é ativar a inteligência inata do seu corpo de se curar. E isso nós fomos perdendo, nós fomos criados sob o domínio do medo. Então, eu vi meu pai com problemas cardiovasculares, eu acompanhei meu pai desde criança, e ele estava sempre tomando remédio e mais remédios. Então, quando meu pai morreu com 84 anos, ele tomava um coquetel de medicamentos. Eu tentei ajudá-lo muitas vezes, assim, quando eu passei a ter uma outra consciência sobre a questão do adoecimento, mas ele dizia, não, o médico disse que é para eu tomar a vida toda. É aquela coisa, você está lá com um problema, ele passa um medicamento e aí você pensa, sim, mas eu vou tomar quanto tempo esse medicamento? É para a vida toda, seu Arthur. Meu pai chamava-se Arthur. Para a vida toda significa, eu não estou aqui para lhe curar, eu vou manter você doente a vida toda, só que tem um outro pormenor que é aqueles medicamentos, eles possuem agressão ao nosso corpo. Todos os medicamentos que estão nas farmácias, sintéticos, eles não são da natureza, eles não vieram dessa inteligência colossal que começou com o Big Bang. A natureza passou bilhões de anos criando toda a inteligência que está na floresta. Então, nós temos uma verdadeira farmácia na floresta. Tem um capítulo do meu livro que eu falo da medicina da floresta, dos óleos essenciais, os trabalhos científicos avançados que começaram no Japão, que estão ganhando o mundo na Europa, nos Estados Unidos, mostrando o poder de cura da natureza. E aí a gente se desconectou disso. Se você pegar um índio nativo, você não vai encontrar um índio nativo com câncer ou com diabetes, porque ele simplesmente está muito longe desses ativos que provocam essa desordem e o próprio estresse da vida cotidiana das pessoas que vivem na cidade distantes da natureza. Quanto mais distante da natureza, mais adoecimento. Quanto mais próximo da natureza, mais saúde. Então isso, os trabalhos científicos são contundentes. Pessoas que moram em bairros que têm mais árvores, elas são mais saudáveis. Elas têm menos problemas cardiovasculares, elas têm menos problemas respiratórios, elas vivem mais, elas são mais felizes, inclusive. Então o meu trabalho em Veredor é por aí. Quando eu descobri a homeopatia, houve um divisor de águas na minha vida, porque eu que vivia tomando muitos medicamentos químicos e sofrendo com muitos efeitos colaterais, eu, quando encontrei a homeopatia, comecei a ter resultados extraordinários e aquilo me levou a perguntar, mas como é que isso funciona? Como é que um medicamento barato e que não gera efeitos colaterais, qual é a base científica disso aí? Eu sempre tive uma, sempre a curiosidade de querer entender o porquê das coisas. Então foi aí que eu cheguei na homeopatia e fui estudar. depois de uma consulta que eu fiz com um médico de duas horas que eu fiquei espantado, um médico que queria saber da minha vida, que me tratou como um ser humano, não como um sintoma de uma doença. Então aquilo para mim foi espantoso, eu saí daquela consulta, eu digo, eu quero estudar isso aqui, eu quero aprender, eu quero saber o que é. Tentei fazer até o curso de homeopatia, mas só podiam médicos fazerem naquela ocasião. Mas aí eu fui estudar como autodidata e foi quando eu cheguei na física moderna. A homeopatia você só consegue entender a partir da física moderna que é a física quântica e relativística. Então, quando eu cheguei ali e eu que era apaixonado por física, eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu fiquei em uma grande dúvida quando eu fui fazer a faculdade se eu fazia física ou engenharia e depois quando eu fui em engenharia, terminei engenharia, não me vi como engenheiro e fui ensinar física. Então, por mais de 20 anos estive em sala de aula, como professor de física e como autodidata da física moderna e da astrofísica, que é outra área que eu tenho um encanto muito grande, que é exatamente essa compreensão do universo, dessas grandes estruturas que existem no universo, os buracos negros, os quasares, os pússaras e toda essa história que deu na vida, porque tudo veio dar na vida e tudo começou com os micróbios. Então, eu percebi que existia uma inteligência subjacente nos micróbios, porque eles estão no nosso corpo, 90% das nossas células são de micróbios, sobretudo de bactérias. Nós temos no intestino trilhões de bactérias. Na palma da nossa mão, nós temos mais bactérias do que a população do mundo. Sem as bactérias, nós adoeceríamos, o nosso corpo mofaria, então, através de fungos que chegariam na nossa pele. No seu ouvido tem bactérias, nas axilas tem bactérias, nós temos 50 bactérias nas narinas, temos 9 na boca, que são as bactérias responsáveis pelo processo, pelo início do processo digestivo. Por isso, quanto mais tempo você demorar mastigando, melhor, porque a comida chega pré-digerida no seu estômago. Quando passa pelo estômago, chega no intestino, trilhões de bactérias vão ali tratar aquele alimento, vão digerir aquele alimento e vão distribuir, vão distribuir, vão proporcionar a distribuição do que a gente precisa, dos nutrientes que nós precisamos. Elas trabalham com fermentação, estão por trás da fabricação da vitamina B12, então, elas estão por trás da inteligência que rege o nosso corpo. Então, hoje eu venho falando que nós precisamos honrar os micróbios. Quem trabalha com constelação familiar, a gente trabalha muito com honrar os nossos ancestrais, quem vieram antes de nós e quem veio antes de nós na escala evolutiva são os micróbios, que foram muito maltratados até aqui e hoje nós estamos percebendo que eles são vitais. na verdade, eles fizeram do corpo humano a sua morada. E se você tratar bem os micróbios através de uma alimentação adequada, nutrindo com as fibras que vêm das frutas, dos vegetais, enfim, e de outros alimentos que contêm fibras, que são os alimentos das bactérias, você vai ter a seu favor um exército que vai te proteger de tudo. Hoje, sabe-se, inclusive, que o apêndice, que tem pessoas que vem quando faz um apêndice, tem que tirar o apêndice. Você sabe o que aqui tem no apêndice? O apêndice é uma reserva de bilhões de bactérias que estão ali preparadas para nos defender. Se tiver alguma infecção intestinal, elas vão ali exatamente. O apêndice é um pronto socorro de bactérias. Então, existe uma inteligência por trás de tudo isso. Então, quando eu cheguei na homeopatia e percebi o quanto nós poderíamos treinar o nosso corpo, que a homeopatia, na verdade, ela provoca o corpo para se defender. Ela provoca a inteligência inata do corpo para se defender. Então, a minha questão foi exatamente isso de que, puxa, eu passei pouco mais de 20 anos da minha vida dependendo de medicamentos químicos, e eu acho que eu encontrei um caminho, que é o caminho de mudar, entender que nosso corpo, dentro da perspectiva da física moderna, nós somos energia, nós somos energia que temos uma vibração específica, frequência específica, e que temos, e geramos informação o tempo todo. A grande questão é a qualidade dessa informação. E a qualidade da informação tem a ver com a nossa capacidade de trazer para o nosso corpo o que está em ressonância com o próprio propósito do universo. Você me pergunta, e qual é o propósito do universo? O propósito do universo é evoluir. O universo não para de evoluir. Então, desde o início, a evolução não para, sistemas cada vez mais complexos. o nosso cérebro é uma máquina de criar realidades. Cada cela do nosso corpo é capaz de realizar 100 mil reações químicas em um único segundo. Então, veja a inteligência que você tem em uma única cela do seu corpo. O nosso DNA é uma estrutura inteligente que traz a informação evolutiva desde o início do cosmos, desde o início o DNA é a matriz inteligente da vida. Ou seja, tudo o que aconteceu está registrado ali no DNA. Então, todas as possibilidades da gente ser uma pessoa doente ou ser uma pessoa saudável estão no DNA. Aí você me pergunta, sim, mas o DNA faz o quê? Porque nós fomos educados a entender que nós dependíamos da genética, então as pessoas adoecem porque o problema é genético, o pai teve um problema cardiovascular, então você vai ter porque a mãe é alcoólatra e você vai ser alcoólatra, porque, enfim, muito se acreditou nisso e ainda tem gente que acredita nisso, tem até médicos que acreditam nisso ainda. Mas isso foi superado. Existe uma área da ciência que eu também me especializei muito em estudar e que eu esclareço nos meus cursos que é a epigenética, que a epigenética traz que tem algo que está além da genética, porque a genética na verdade é um programa, é um programa que foi configurado através dos tempos, que tem toda a informação da nossa evolução, então todo o potencial de adoecer e de ser saudável, de ser feliz e de infeliz, de ser doente, enfim, de viver de uma forma escasso, de viver de uma forma próspera, está lá, a informação está no DNA. Nós precisamos saber como ativar a melhor informação dentro dele, então ele é um programa. E aí, os estudos da epigenética mostraram que esses programas são ativados a partir das nossas crenças, olha só, foi quando eu descobri o livro do Bruce Lipton que fala biologia da crença, quando ele diz a nossa biologia é uma resposta ao nosso sistema de crença, eu digo, opa, ou seja, como é que, mas você pergunta, mas como é que as nossas crenças afetam a nossa biologia? É simples, toda vez que nós estamos pensando, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês e vocês estão processando informações, o CEP de vocês está nesse momento aqui faiscando, porque os neurônios, eles se comunicam através de disparos de correntes elétricas, então o CEP de vocês, e o meu aqui, que eu estou processando também, conhecimento, ele está faiscando aqui, e aí o que acontece? Vocês estão gerando memória, quanto mais atenção vocês tiverem no que eu estou falando, melhor, vocês já vão contribuir para os telômeros, que são estruturas que estão lá exatamente nos terminais dos cromossomos, que também estão por trás do processo de adoecimento, processo de cura, foi o prêmio Nobel dado a uma grande cientista, Elizabeth Blackburn, que hoje ela foi considerada uma das seis sem personalidades mais importantes do mundo pelo seu trabalho, na descoberta dos telômeros, da enzima telomerase, que mostra que o estilo de vida que nós temos vai impactar exatamente esse comportamento, então quando eu estou pensando, quando eu penso, eu trago algum significado para o pensamento, o significado que eu trago para o pensamento tem a ver com as minhas crenças, então tem a ver com sua religião, ou a sua não religião, tem a ver com sua formação familiar, tem a ver com sua cultura, tem a ver com o seu clima, eu me mudei recentemente para Londrina, eu estou vivendo um processo de adaptação climática, eu vivi no Nordeste durante um bom tempo, um lugar que a temperatura é alta e não oscila muito, eu estou vivendo em um lugar que a temperatura é mais fria e oscila muito, então meu corpo está meio maluco, o que está acontecendo aqui? então o clima também influencia, então eu estou no processo de reeducação do meu corpo para dizer, olha, você está vivendo em um lugar diferente, vamos agora reconfigurar, vamos se reprogramar para se adaptar a essa nova realidade, então, e o nosso corpo é extremamente adaptável, isso tem a ver com como eu estou processando aquilo que eu acredito, porque nós podemos sempre na vida ter duas posturas, você pode ser uma pessoa otimista diante das circunstâncias ou você pode ser uma pessoa pessimista, você pode ser uma pessoa vitimizada, que está sempre reclamando das coisas, está sempre culpando alguém, é muito comum a culpa aos pais, aos familiares, enfim, ao governo, às pessoas com que você conviveu, ao marido, ao ex-marido, à esposa, à esposa, então nós estamos sempre buscando justificativas para aquilo que não dá certo com a gente, isso tem a ver com o sistema de crença, isso não só tem a ver com o sistema de crença, mas tem a ver com o seu nível de consciência, e o nível de consciência, ele tem a ver com a forma como você processa o seu passado, porque todos nós passamos por dificuldades na vida, eu lido com muitas pessoas no Brasil e no mundo, eu nunca vi uma pessoa que não teve desafio, então todo mundo tem desafio, mas tem pessoas que transformam os desafios em oportunidades, elas aprendem com os desafios, elas transformam os desafios às vezes em plataformas, onde elas vão se transformar em expertos do que elas fazem, eu sou um exemplo disso, eu era uma pessoa doente, e eu hoje ensino as pessoas a buscar um caminho de autocura, entendeu, então nós podemos transformar o nosso desafio sempre em uma oportunidade, ou seja, eu me transformo, eu valido algo e eu compartilho com as pessoas, eu digo, olha, eu fiz isso aqui e deu certo comigo, que tal você ver se não funciona com você também, porque não é obrigado também que as pessoas acreditem no que vocês falam, eu costumo dizer que quando eu dou um curso, uma palestra, eu digo para as pessoas, olha, eu estou falando da minha experiência, agora, o que eu mais ensino às pessoas é, seja um cientista de você mesmo, de você mesma, porque se você não for um cientista, e cientista na expressão da palavra é a pessoa que está aberta ao novo, ela não acredita nem desacredita, mas ela diz, eu vou testar, eu vou investigar, eu vou fazer, eu vou simular, porque eu só posso saber se algo funciona em mim se eu testar, se eu simplesmente digo, não, não quero nem saber disso, tem pessoa que não quer nem saber, você fala uma coisa, não, não quero nem saber, então é importante que a gente entenda que vocês, por exemplo, não estão aqui por acaso, por que vocês se interessaram em um tema como esse? Talvez em outro momento vocês não se interessassem, então tem a ver exatamente com a oportunidade que vocês estão tendo na vida de conexão com uma nova possibilidade, porque muitas vezes o nível de consciência que a gente está, ele não permite acessar determinadas realidades, a informação chega, mas você não acessa, você vê, mas não compreende, é como o canal de televisão, então o canal de televisão, você tem na sua casa lá, se você tiver um acesso a uma antena parabólica, você pode sintonizar com programas de TV do mundo todo, não é mesmo? Você pode botar lá em canal, não, quero ver um canal agora da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, rádio, você pode, quando eu morava no sertão, eu via a rádio BBC de Londres lá em casa, meu pai tinha uma vitrola grande assim, ABC a voz de ouro, vocês lembram de ABC a voz de ouro, e eu ficava ali ouvindo resenhas esportivas, depois eu entrava e ouvia a ABC, eu nem sabia inglês, mas achava interessante, achava curioso, eu estava vendo no sertão a BBC de Londres, como é que a BBC de Londres chegava lá em casa? Chegava através de informação, de frequências, ondas eletromagnéticas, como chega às ondas de TV, então uma informação é produzida em algum lugar, ela vem pelo espaço, e você tem um receptor, na sua casa, uma antena que faz a tradução de um sinal eletromagnético em imagem, ou em som, ou as duas coisas, então veja, o nosso cérebro, ele funciona assim também, porque nós produzimos ondas elétricas com os nossos pensamentos, só que cargas elétricas em movimentos, quando a gente estuda física básica, a gente sabe que cargas elétricas em movimentos geram campos, produzem campos magnéticos, então o nosso, e desencadeia o que? O sentimento, o pensamento, ele vem desencadeia o sentir, ele desencadeia as emoções, então todos nós somos frutos das experiências passadas, onde nós catalogamos emoções, então, quanto mais dolorosas são as emoções, mais nós entramos no modo sobrevivência, ou seja, nós criamos as situações, as feridas da alma, as feridas traumáticas, hoje cresce o número de pessoas com depressão no mundo, com ansiedade no mundo, o câncer está virando uma pandemia, o diabetes também, então a gente sabe que existe uma série de componentes por trás disso, e que simplesmente você combater o sintoma da doença, como eu fiz durante muito tempo, como meu pai fez, meus avós, não é o melhor caminho, não é o melhor caminho porque nessa perspectiva educativa do corpo, a doença nada mais é do que uma oportunidade evolutiva, então quando eu percebo que a doença está dizendo que para mim, mandando um recado, que eu me desviei do meu propósito, eu me desviei do meu caminho, eu vou entender que um sintoma que está se manifestando no meu corpo não é algo que tem que ser simplesmente ceifado, sem tirar o aprendizado, porque senão ele vai voltar e vai voltar pior, é como se o corpo grita através dos sintomas, aí você vai para uma farmácia, e você vai lá e pega um produto químico, que não foi feito na natureza, ele não traz a informação, ele não traz essa herança inteligente do processo evolutivo, aí você violenta seu corpo a frequência, o nível de vibração, eu venho fazendo esse trabalho muito com a Eveline, ela é uma mestre em radiestesia, então a gente tem mensurado os alimentos, alimentos orgânicos, alimentos não orgânicos, medicamentos naturais, medicamentos alopáticos, e os medicamentos alopáticos, eles têm baixa vibração, muito baixa, alguns são muito baixos, então, quando você passa a ter consciência disso, que foi exatamente o que aconteceu comigo, eu fui percebendo que eu estava doente, e eu contribuía para ficar mais doente ainda, quando eu estava só tomando medicamentos químicos, eu não tinha chance, por isso que o médico disse, você vai ser para a vida toda, porque você começa a tomar um negócio lá, e não ajuda a pessoa descobrir qual é a causa daquilo ali, mudar o programa, mudar a sua atitude, mudar os hábitos que estão fazendo você adoecer, você não tem chance, é isso mesmo, você vai ficar doente, porque os efeitos colaterais vão desencadear novas doenças, seu corpo vai gritar por outras formas, ele vai começar a pedir socorro de outras formas, aí você volta de novo para o médico, aí toma mais um remédio, aí toma mais um remédio, tem pessoas tomando mais de 60 capsas de comprimidos por dia, então assim, a pessoa não tem chance, ela vai estragando seus receptores celulares, ela vai comprometendo essa inteligência, e aí quanto mais ela segue nesse caminho, mais ela perde conexão com a sua essência, então a doença nada mais é do que um distanciamento da nossa própria essência divina, da nossa inteligência, que nós já trazemos essa inteligência, e ao longo do tempo a gente foi se distanciando da inteligência. Quando eu resolvi escrever esse livro, O Poder da Autocura, em plena pandemia, eu tenho um contrato com a editora Gente, sou escritor exclusivo da editora Gente, eu tinha já inscrito um livro, que é um best-seller, eu dei um salto com antes da sua vida, e eu tinha sugerido esse livro antes para eles, e ele disse, olha, se esse livro pode dar problema com os médicos, com o pessoal da saúde, porque você está trazendo uma reflexão em cima da questão da doença, eu digo, ah, tudo bem, se vocês acham, mas depois eles voltaram atrás, eles me procuraram exatamente na pandemia, eu sugeri uma outra temática, já que na época eles não aceitaram, aí eles me trouxeram de volta e disseram, olha, nós resolvemos publicar o seu livro, quer dizer, o livro que estava na minha cabeça, eu não tinha escrito, eu tinha um programa todo na minha cabeça, em função de tudo que eu vinha vivendo, e por conviver no Brasil e no mundo, dando palestras, dando treinamentos, mentorias, então eu conheço, eu acompanho muitas pessoas de perto, eu sei qual é a dor das pessoas, e em função do que eu vim estudando e dos resultados que eu vim tendo, porque eu tenho aí em torno de 30 anos que eu me libertei da dependência química dos medicamentos, então eu queria ensinar as pessoas o que eu fiz, e aí eu fui pegando os melhores conhecimentos científicos e catalogando, ou seja, trazendo clareza, aterramento científico e prática, então o meu livro é um livro teórico e prático, onde cada capítulo, cada capítulo a pessoa sai com uma informação prática para ela colocar em prática e começar a acessar essa possibilidade de ativar no seu próprio corpo o imenso potencial que nós temos, e aí eu coloquei também, como eu tenho muitos alunos meus que passaram por processo de cura, inclusive Marina, não sei se você sabe se a Mônica na última palestra que eu dei aqui no Clube Naval, eu não sei se eu cheguei a falar com você sobre isso, teve um senhor que estava no final, que estava lotado, lembra que ficou lotado, tem um pessoal em pé, tem um senhor que estava lá atrás em pé, ele é também militar, ele tinha um problema sério na coluna e ele teve uma cura, você soube disso ou não? Eu tenho o áudio dele, a Mônica Cotrim me passou o áudio, a Mônica Cotrim que estava organizando o evento que eu fiz aqui no Rio da outra vez, e aí ele conta que ali, quando eu estava falando sobre isso, ele começou a imaginar porque tem as células-tronco que são células que podem curar qualquer coisa e você pode se comunicar com as células-tronco através da sua mente, trabalho científico mostra o momento que você entra no estado de meditação e você passa um WhatsApp certeiro para as suas células-tronco ou para o seu sistema imune, elas ouvem, e aí ele entrou nessa frequência e ele dormiu em pé, ele teve uma sonolência, disse que um movimento pela coluna do vertebral dele subiu e desceu e uma pessoa tocou nele achando que ele tinha, acho que ele estava passando mal, alguma coisa, e ele entrou em transe, ele entrou no processo de despertar a inteligência e ele se curou. Aconteceu naquela palestra, uma coisa impressionante. Então, isso eu tenho muitos depoimentos de pessoas assim, aí eu coloquei também no livro, tenho vários depoimentos de pessoas que passaram por cura, não sou eu que estou curando ninguém não, eu estou provocando vocês aqui a acreditar que vocês podem se curar, se vocês acreditarem, o corpo de vocês é que faz o serviço, entendeu? Então, o que acontece é exatamente isso, ninguém cura ninguém, lembra que Jesus dizia, não foi sua fé que ele curou, quando ele curou, sua fé que ele curou, então se você tiver fé, se você expandir o seu coração para expressar o amor, que é exatamente quando a gente está voltado ao bem comum, ou seja, voltado para o compromisso moral de não gerar sofrimento para ninguém, ou seja, de trazer a perspectiva das pessoas serem felizes, ou seja, e aprenderem com as suas próprias experiências, então as coisas você começa a mudar a configuração, a grande questão está na mudança da configuração do software, que cada um de nós carregamos dentro de nós. Então, o nosso trabalho, quando eu me encontrei com a Eveline, eu comecei, a Eveline tem um trabalho aí de 15 anos também com medicina tradicional chinesa, com mesa radiônica, com radiestesia, ela tem também uma pessoa que trabalha com cura, com muita dedicação desde cedo, que ela tem dons também de conexão dentro desse campo, então nós começamos a conversar sobre isso, eu disse, Aveline, eu acho que eu cheguei a uma conclusão do que é que nós precisamos contribuir com as pessoas, como é que nós podemos ajudar as pessoas de forma mais rápida pela nossa experiência, porque a grande questão é que os estudos científicos mostram que as doenças estão associadas a nível de consciência. Um grande pesquisador americano, David Hawkins, também que está entre as 100 pessoas no campo da espiritualidade e da cura, um médico, um psiquiatra, reconhecido no mundo inteiro, o trabalho dele é soberano, é uma pessoa iluminada. Então, quando eu comecei a estudar o estudo, o trabalho do Hawkins, em 2018, que eu comecei a mergulhar, eu conhecia antes, mas eu comecei a mergulhar em 2018, a Hawkins dizia, 85% da humanidade está abaixo da frequência da coragem. É, e abaixo da frequência da coragem é onde estão as doenças, é onde estão os problemas, é onde estão os problemas financeiros, dificuldade, de relacionamento, ou seja, toda a confusão que a gente vive está quando nós predominantemente estamos sendo conduzidos abaixo da frequência da coragem. Ou seja, é quando nós estamos processando os nossos problemas, nós dedicamos tempo para a vergonha que a gente passou, para uma situação de humilhação, para uma decepção que a gente teve, para um trauma, para uma situação abusiva, para a raiva, para o desejo, para o ódio, para a vingança, Então, oi? A mágoa, o ressentimento. Então, quando nós estamos nesse campo, você está processando o passado. Só que o pensamento, junto com o sentimento, ele é uma onda eletromagnética que se manifesta. É aí onde você manda uma informação para a sua célula química, porque o seu pensamento vai, através do significado, você cria uma química chamada de molécula da emoção, que é fabricada no hipotálamo e na amígdala cerebelar, que são órgãos do sistema límbico, o sistema emocional, e nós produzimos neurotransmissores no cérebro, que são moléculas inteligentes, que estão dizendo no nosso corpo o nosso estado emocional, ou seja, como nós interpretamos o mundo. Aí você vai, à medida que você vai, é uma raiva que você teve, aí você tem uma raiva hoje, aí você ficou com raiva, aí o pessoal olha para você e você diz, o que está acontecendo? Você está com humor? Não, eu estou meio memorado realmente, o que aconteceu? Isso, isso e isso. Aí no outro dia a pessoa acorda e continua naquele processo de repetição. E aquele estado de humor, se ele se propaga muito tempo, meses, ele termina se transformando, a pessoa não consegue sair daquele programa, termina se transformando num traço de caráter, onde as pessoas olham, aquela pessoa está sempre com aquela cara meio triste, aquela cara meio abusada, meio enraivada, então ela vai incorporando uma programação. E isso se demora mais, termina sendo a personalidade dela, que a personalidade é uma máscara social que está associada exatamente à nossa necessidade de se defender, de se proteger. Então você vai criando essa máscara social. E aí essa máscara social, o que é que acontece? Você vai gerando tensão, rigidez no corpo. você vai exatamente demorando muito tempo em frequências baixas. E aí você começa a ver a realidade a partir dessa sua lente que você está olhando. O David Hawkins mostra que até a compreensão de Deus, cada pessoa vê Deus a partir do seu nível de consciência. Se a pessoa está no nível da raiva, ele vai ver um Deus ali irado. Se ele está no nível da culpa também, a visão de Deus, cada pessoa está vendo num nível diferente. Você está vendo tudo, os seus relacionamentos, a relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com a saúde. Está tudo ligado ao tempo que você demora conectado às suas experiências passadas. Quanto mais você está processando negatividades dentro de você, mais estresse você vai ter. Mais você está dizendo ao seu corpo que você está em perigo. está em estado de ameaça. A sua imunidade cai e você tende a adoecer. Então, a grande questão, quando eu tive esse ensaio, eu digo, Eveline, a questão principal das pessoas é a gente ajudar as pessoas a acelerarem o nível de consciência. Oi? Você tem a tabela? Não, eu não trouxe aí, mas eu posso mandar para você depois, você compartilha. A tabela de Hawkins. Hã? Você tem aí? Então, passa para ele, passa para ele. Eu tenho a tabela. Ah, ela tem a tabela. Ela pode mostrar depois. A Eveline vai medir aqui três pessoas, viu gente? Vamos fazer também uma demonstração com vocês. Ela vai medir o nível de saúde de três pessoas, o nível de consciência, na escala de Hawkins, e também vai medir os sete chakras de três pessoas. Depois a gente vê aqui como é que vai fazer um sorteio, se você quiser fazer um sorteio aí. para vocês perceberem isso que nós estamos, esse dado que nós estamos trazendo para vocês, ele é real. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa na frequência da coragem. Então, a grande questão está a trazer as pessoas para a frequência da coragem, que é o, digamos assim, é ali, é o ponto de inflexão. Porque a frequência da coragem é a frequência da esperança. É a frequência da integridade. É quando você se transforma em uma pessoa adulta. Porque a criança reclama, a criança se vitimiza. Então, quando nós estamos predominantemente abaixo da coragem, nós estamos num sistema de crença que nos leva à vitimização, à reclamação, à queixa, a olhar para fora. Nós estamos sempre olhando para o problema fora de nós. E a gente não percebe que a realidade que a gente está se conectando é uma resposta ao nosso mundo interior. Que a grande questão está em você evoluir. Porque a medida que você evolui, e como é que a gente evolui? Quando você vai limpando essas memórias traumáticas. Todo o lixo emocional que você... À medida que você vai limpando, você vai ficando mais leve. Aí você pode... Como é que o amor pode se expressar na frente do medo? Então, o antídoto do medo... Eu fiz até uma live essa semana falando... O antídoto do medo é o amor. Então, nós... E nós vivemos numa pandemia de medo. As pessoas estão... O tempo todo... É notícia ruim. É todo dia notícia ruim, notícia ruim. As pessoas estão assim todas apavoradas. Porque a frequência também da negatividade atrai as pessoas. Elas transformam as pessoas em reféns. Porque o cérebro sobrevivente, a nossa sobrevivência é, digamos assim, o instinto primitivo mais forte. Então, tudo que ameaça você... Por isso que você... As pessoas tendem... Se você não tiver num nível de consciência mais alto, você tende a ficar prisioneiro do medo. E aí, a gente tem uma sociedade cuja linguagem predominante é exatamente a manipulação através do medo. Entende? Então, se você vai tendo clareza disso, você vai dizer não medo. Quando você eleva a frequência, porque aí o amor é quando você está exatamente voltado para o bem comum. Por isso que o amor ele é o antídoto do medo. Pois não. As pessoas que mais sofreram com a Covid são as pessoas que têm múltiplas comorbidades, ou seja, pessoas que já estavam cronicamente doentes, ou seja, já tinham estilo de vida crônico. Então, daí perceber que... E o estilo de vida crônico ele está ligado a hábitos que levam você a adoecer. São pessoas que tomam muitos medicamentos, então elas estão ali dependentes de medicamentos, mas elas não estão mudando os hábitos que as fazem adoecer. E aí, são pessoas também que estão muito suscetíveis ao medo. Porque aí, o que é que acontece? Eu fiz várias lives no período da Covid, exatamente, teve um período que eu fiz live todo dia, alertando as pessoas, gente, não entrem nessa frequência. Isso vai ser letal. você entrar na frequência do medo, você ficar no pavor ali, você vai botar seu sistema imune lá para baixo. Você vai chamar os hormônios do estresse para o seu corpo. Então, é um desafio muito grande. Então, aí foi exatamente quando, naquele momento, eu comecei a fazer várias práticas da medicina da floresta, tomando banho de floresta, contato com a natureza. Vocês aqui no Rio, tem aqui a floresta da Tijuca, explorem essa floresta, vão caminhar lá dentro da mata, vão fazer trilha. Não tem coisa mais fabulosa do que trilha. Banho de cachoeira, banho de massa, eles têm um mais exuberante aqui também. Então, quanto mais próximo da natureza, você vai trazer os íons negativos que fazem essa limpeza, desintoxicação também. Oi? É muito perigoso lá. Então, foi para Londrina. Essa coisa do perigoso também é uma coisa que tem a ver com a cultura. Uma vez que eu estava dando um treinamento aqui no Rio, a gente conversou sobre isso, porque no Rio, você tem essa coisa da violência. eu inclusive falei que eu vi no aeroporto, o motorista do táxi abriu uma televisão e só faltava sair sangue pela TV, porque o programa que ele estava vendo era uma coisa terrível. Eu digo, como é que a pessoa trabalha, e nem pergunta para o cliente se ele quer ouvir um negócio desse. Então, o que eu digo para vocês é, saiam da frequência da violência. Parem de olhar para isso, porque vocês vão se conectar com isso aí. Tem um exemplo que eu dou, inclusive, da minha filha mais velha, que é psicóloga, uma época ela estava trabalhando na prefeitura, e ela foi convidada para fazer um trabalho numa favela lá em Recife com jovens dependentes de crack. E era uma favela que tinha, nessas favelas tem muito envolvimento com crime organizado e tiroteio, como tem aqui no Rio também. E ela perguntou para mim, pai, o que você acha? Eu disse, minha filha, eu acho o seguinte, se você tiver medo, se você tiver com medo, você não vá. Mas veja bem, bala perdida e agressividade pode acontecer em qualquer lugar. Nos lugares mais civilizados do mundo, você pode atravessar e ter um acidente e acontecer alguma coisa. Se você tiver com o propósito de ajudar essas pessoas e dar uma contribuição e você puder sair e não entrar nessa vibração do medo, vá. Porque isso, em qualquer lugar que você for, você pode, as coisas podem acontecer. mas as coisas acontecem, 70% das pessoas que são acidentadas ou são violentadas ou passam, são pessoas que estão no nível de estresse alto, são pessoas que estão exatamente olhando muito para a negatividade e elas terminam sendo canalizadoras daquilo que elas não querem. Então, assim, é muito importante para vocês que vivem aqui no Rio, eu sei que é desafiador, porque eu sei que aqui tem noite que você fica vendo o tiroteio nas favelas, aquela coisa toda, né? E isso realmente gera, a única forma de vocês se contraporem a isso aí é não entrando nessa vibração, é levar a vibração de vocês, entendeu? E aí busca formas de ir para esses lugares que são aqui muito especiais, as florestas, busca estruturas de criar um mínimo de segurança para que você vá, se sinta seguro, entendeu? Mas não deixem de fazer, não deixem de fazer as coisas por medo, porque o medo vai lhe pegar em algum lugar, né? Se você está canalizando o medo, você pode ter um acidente na sua casa, você pode ter um acidente fatal na sua casa, pode cair de uma, tem gente aí que se acidenta e morre dentro de casa, entendeu? Então, a receita quântica para não entrar é exatamente você procurar ver coisas melhores, quando ligar a televisão procure canais que tragam coisas que lhe nutram espiritualmente, entendeu? Para que você possa levar essa vida, você possa entender que existem pessoas que estão vivendo em outro mundo. Eu descobri as zonas azuis que são pessoas no mundo que vivem mais de 100 anos. Então, existem hoje comunidades no mundo inteiro de pessoas que estão vivendo assim, fora da caixa. Entendeu? Que é exatamente o que o meu trabalho propõe. Eu também sou uma pessoa que tem um estilo de vida das zonas azuis. O que são as zonas azuis? são pessoas, tem um cientista, você pode encontrar o livro, Marina, procura zonas azuis no Amazon, seria interessante saber esse livro, é um jornalista da National Geographic que começou a descobrir regiões do mundo em vários países, por exemplo, no Japão, na ilha de Okinawa, no Japão, tem as mulheres mais longevas do mundo, elas vivem mais de 100 anos, comem batata doce todo dia, tubérculos, tubérculos, então come o que vem da terra, ao invés de você comer pão, você come ame, batata doce, mandioca, banana da terra, menos produtos industrializados, ou seja, volta para a natureza. Por que é que os índios não adoecem? Porque eles não estão tomando, eu estava vendo, estudando a obra do Hawkins, ele mostrando experiências com os corantes que são botados nos alimentos, então se você pegar um corante que ser colocado no alimento, ou pegar um alimento industrializado, e se você botar no seu corpo, próximo do seu corpo, ele vai enfraquecer a sua musculatura, o seu corpo sabe, o experimento de Hawkins é uma coisa linda, ele disse, nós fizemos com mil pessoas os experimentos, então a gente dava lá um adoçante artificial, só que ninguém sabia o que é que estava recebendo, dava uma vitamina C orgânica e dava um adoçante artificial, e dessas 500 pessoas ele fazia um teste de resistência muscular que é exatamente o trabalho científico chamado de sinesiologia aplicada, é o corpo que enfraquece a musculatura diante de alguma coisa que não seja boa para ele, então se você pegar um medicamento químico e perguntar ao seu corpo, você quer tomar isso ele vai dizer, quer não, ele vai ficar fraco, você enfraquece a musculatura, cada, se você tiver qualquer problema muscular que você tem, ele está associado a um órgão, que está associado a um meridiano de acupuntura, daí a inteligência que o corpo tem, então se você começar a perguntar ao seu corpo o que é que ele quer, você vai deixar de comer muita coisa que você come hoje, porque muitas das coisas que estão nas prateleiras do supermercado, elas são agressivas para o corpo, ele não quer aquilo, nós fomos criados em uma cultura autodestrutiva, de alimentos corrosivos, e o Hawkes mostra isso, ele diz, olha, aclina aqueles experimentos que a gente fez com mil pessoas, muitas pessoas mudaram os hábitos alimentares, porque simplesmente ninguém sabia o que era, você bota, manda a pessoa segurar um alimento que não é orgânico, que é com agrotóxico, e você vai ficar com a musculatura fraca, você perde força muscular, é um alimento orgânico que traz força muscular, é um alimento que vem da terra, então a grande questão é trazer isso, porque nós fomos programados a viver doentes, eu comia açúcar, comia tomate com açúcar quando eu era criança, entendeu? É, eu fui educado assim, astutos eu botava açúcar, comia munguzá, lá no sertão, tem um munguzá salgado que fazia lá, eu botava açúcar no munguzá, tudo tinha que sair com açúcar, depois eu fui fazendo um retrabalho, para me libertar do açúcar, e aí cada vez mais o que eu falo para as pessoas é que tenham consciência alimentar, e consciência alimentar tem a ver com o seu nível de consciência, só que nós temos programas atuando a nível subconsciente que estão regendo a nossa vida, programas obscuros que às vezes a gente nem tem ideia, entendeu? Então a grande questão é quando você perceber alguma coisa que está levando você a adoecer, a um sintoma, ou seja, a comprometer a qualidade da sua vida, olhe isso como uma oportunidade, não vá simplesmente calar o sintoma porque você está perdendo a oportunidade de evoluir, evoluir é entender a causa, qual é a causa disso? Um grande mitólogo, José P. Kemper, ele falava que naquilo que você tropeçar, ali está o seu tesouro, então a gente passar a olhar para a vida, aí quando a gente começa a olhar para a vida nessa perspectiva, eu consigo me manter otimista em todas as situações, porque os problemas estão me levando ao autoconhecimento, estão me convidando a evoluir, se as coisas estão boas, elas podem melhorar, não podem? Entendeu? Então assim, a gente olhar sempre nessa perspectiva, só que isso depende exatamente de como você está se nutrindo em todas as áreas da sua vida, então o convite que eu faço para vocês hoje aqui, nessa perspectiva da autocura, que é exatamente o que eu trago no meu livro e o que eu vou fazer no final de semana, no domingo, então quem tiver a oportunidade de participar do treinamento que eu vou fazer, você vai sair com a certificação terapeuta em reprogramação quântica celular, porque a questão é que nós chegamos à conclusão, eu e a Eveline, nós precisamos elevar o nível de consciência das pessoas, acelerar, porque a maioria das pessoas passa às vezes a vida toda do mesmo nível de consciência, elas só veem a vida pelaquela lente, ou no máximo aumentam cinco pontos na escala de Hawkins, então o nosso trabalho foi começar a puxar as pessoas para a coragem, então a gente tem hoje vários alunos nossos que estão no nível da coragem, em Aracaju, que nós fizemos esse treinamento, foi uma divulgação de 20 dias, nós tivemos 20 pessoas que participaram, delas nove subiram para a frequência da coragem, então na coragem é um ponto de inflexão, onde você, quando você chega ali você não quer voltar mais não, porque você vai começar a se comportar como uma pessoa adulta, vai deixar de ser uma pessoa vitimizada, vai começar a investir mais em autoconhecimento que é o que vocês estão fazendo aqui, sempre que tiver uma oportunidade de aprender mais, vão estar abertos para aprender mais, vão investigar com profundidade as coisas, não ficar na consciência rasa das coisas, ou seja, procurar saber aquela busca pela verdade que liberta, que Jesus falou lá no novo testamento, né? Então, nessa perspectiva nós chegamos à conclusão que nós precisávamos chegar nos telômeros, no nível celular, foi aí quando eu me aprofundei no trabalho da Prêmio Nobel de Medicina Elizabeth Blackburn, que ela traz exatamente o estilo de vida que leva você a rejuvenescer a é o estilo de vida das zonas azuis. Então, tem a ver com o que você come, o que você bebe, o que você pensa, o que você vê, o que você fala, o que você ouve. Então, no momento que você percebe, nossa vida aqui é muito curta, minha gente, são poucas pessoas que chegam aos 100 anos. Essas pessoas das zonas azuis, elas estão passando dos 100 anos, mas não é passando dos 100 anos doente, não, não, são pessoas saudáveis, são pessoas ali que vivem a vida com propósito. Então, a grande questão é trazer para as pessoas a nova consciência do envelhecimento, ou seja, o envelhecimento, a fase da maturidade é a melhor que nós temos. Mas tem gente com medo de envelhecer, porque confunde envelhecimento com doença, não é, não é, pelo contrário, é a melhor fase da vida, é a fase onde você, mas a melhor fase da vida é se você cuidar de você. Mas você pode começar na idade que você está agora, independente da idade que você tem, você pode começar agora, porque no momento que você começar, o seu corpo vai responder rapidamente, no momento que você atualizar o seu software, ah, peraí, agora eu vou, eu vou agora perguntar para o meu corpo o que é que ele gosta, eu vou cuidar bem dele, eu vou cuidar dos meus pensamentos, eu vou trabalhar o perdão, o auto-perdão, ou seja, perdoar e se auto-perdoar, eu vou procurar exercitar compaixão, auto-compaixão, então tudo isso vem sendo estudado cientificamente, entendeu? Então, sair da culpa, da auto-punição, e isso dá trabalho, por isso que as pessoas querem uma pílula mágica, eu digo para as pessoas muitas vezes a gente me procura, o que é que eu posso fazer, eu quero, eu gosto tanto do que eu faço, mas assim, eu estou cheio de problema de saúde, mas eu não queria deixar o meu estilo de vida, bom, isso aí você está querendo uma pílula mágica, isso eu não tenho, aí eu digo para as pessoas, a pílula mágica é você, quando você perceber que você é a sua própria pílula mágica, ou seja, você pode mudar o software, atualizar o seu software, então aí você pode mudar a química corporal, você pode reeducar as suas células, e aí os seus telômeros que estão encurtando rapidamente, que estão comprometendo a tua imunidade, as suas células-tronco, eles podem começar agora a trabalhar, fazer o que eles sabem fazer, que é lhe curar, se você deixar o seu sistema imune lhe trabalhar, ele vai fazer o que ele sabe fazer, é lhe curar, então existem, no capítulo do meu livro que eu falo sobre a vitamina D, eu falo sobre a vacina da natureza, ou seja, nós temos uma vacina dentro do nosso corpo inteligente, nós temos sistemas inteligentes do nosso corpo, então você precisa criar as condições para que você esteja sempre com o seu sistema imune lá em cima, no livro eu dou a orientação toda científica, baseado na minha convivência com grandes médicos e pesquisadores, para que você possa exatamente se conectar a essas possibilidades, e aí nesse treinamento, nesse treinamento, nós vamos ensinar as pessoas a ativar o nível de consciência, ou seja, acelerar o nível de consciência, essa técnica que nós estamos ensinando, que as pessoas saem com a certificação, uma certificação de terapeuta quântico celular, e aí você vai ativar exatamente a nossa antena parabólica chamada de glândula pineal. E aí foi quando eu voltei para René Descartes, que eu estudei, há tempos atrás, Descartes dizia, a glândula pineal é a janela da alma, ou seja, é ali onde as coisas acontecem. E aí foi exatamente, o nosso trabalho foi como chegar na pineal. E aí nós temos também uma técnica de meditação que ativa, porque o que acontece? Quando você está no nível de sobrevivência, você está vivendo muito ativando a negatividade, você passa a maior parte do seu tempo lembrando de coisas ruins que aconteceram, você está, nós temos centros de energia chamados chakras. Então, os chakras são como se fossem pequenos cérebros inteligentes, tem os sete principais chakras, e os três primeiros chakras são os chakras associados a exatamente a sobrevivência. Então, quando você passa por alguma situação de insegurança, de trauma, toda essa informação fica alojada nos primeiros chakras, nos três primeiros chakras. Se você fica repetindo esse programa, você vai educando as suas células com aquela química, você começa a fabricar proteínas fracas que levam você a adoecer, os seus telômeros começam a encurtar, você compromete seu sistema imune e a coordenação das células-tronco que pode curar você de qualquer coisa, e você fica, compromete o campo eletromagnético do seu corpo, porque nós temos um campo eletromagnético chamado de toroide, ele tem uma forma de maçã, é como assim, ele sai assim do nosso corpo, da cabeça, como se fosse uma maçã. Então, aquilo se espalha mais ou menos três metros ao longo do nosso corpo. Quando você está na sobrevivência, nos três primeiros chakras, você praticamente interrompe o fluxo desse campo eletromagnético. E aí, quando você puxa, quando você começa a puxar a vibração, essa energia que está ali do sofrimento e começa a puxar para os chakras superiores, para o chakra do coração, você está se abrindo para o amor, para a comunicação, para a expressão da comunicação. O chakra frontal, também chamado de chakra do terceiro olho, você começa a expandir, se abrir para ver de uma forma mais ampla a realidade. E o chakra coronário que nos conecta à inteligência maior. Então, quando você puxa essa energia represada em forma de sofrimento e traz ela, e aí tem uma técnica que você ativa o líquido, é cefalorreactiano, que é um líquido que circula, passa 24 horas circulando pela nossa coluna, vai pelo cérebro, vai pelo cóccix, só que você pode acelerar esse líquido e ele passa pela pineal. Aí, quando ele passa pela pineal, a pineal, que é uma antena, você tem cristal de calcita na pineal, você ativa a produção de melatonina, que a pineal produz serotonina, que é o hormônio da felicidade, o antidepressivo natural, do bem-estar, produz a melatonina, que é o hormônio do sono e do sonho, só que ela produz, quando você ativa a pineal, você pode ativar através do alimento, você pode ativar através do seu estilo de vida, da meditação, então você vai, a pineal, ela passa a produzir cinco tipos de variações de melatonina, que elas funcionam como verdadeira farmácia, é uma farmácia completa, estado de relaxamento, é como se você tivesse, ela produz um diazepínico natural, ou seja, que tem o efeito de um valium, de um diazepam, então você não vai precisar tomar mais esses medicamentos, ela silencia a amígdala cerebelar, o diálogo da tristeza, da raiva, da inquietação, e leva você para um estado de presença, traz relaxamento, melhora a qualidade do sono, atua no coração, ou seja, atua praticamente em todos os sistemas, aí você está botando o corpo para dizer, olha, resolve aí o problema, e ela traz você para percepções, porque como você vai estar acessando frequências mais elevadas, então você agora está numa, você está sintonizando agora, a sintonia sua, você agora vai dar mais atenção para o que de fato interessa, não para o sofrimento, porque quando você está nos três embaçados nos seus primeiros chakras, você está na vibração do sofrimento, quando você ativa a pineal, aí você começa a perceber, é como você está ali no canal de televisão, só daquele canal de televisão que só traz e fala de violência, aí você agora vai poder entrar num canal que você está trazendo notícias boas, o que está acontecendo de bom no mundo, quais são as experiências humanistas que estão acontecendo no mundo, entendeu? Então você vai começar a perceber que existe uma realidade paralela, por exemplo, essas pessoas que estão nas zonas azuis estão numa realidade paralela, estão exatamente vivenciando essas possibilidades. Então é isso que a gente vai estar trazendo aqui nesse final de semana, eu vou passar para vocês, eu fiz uma, de certa forma, já trouxe para vocês essa perspectiva, a Eveline vai fazer um teste aqui de três pessoas, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, porque de certa forma eu já fiz uma explanação, e aí vocês podem também aproveitar para tirar dúvidas sobre o que eu falei aqui, que eu trouxe várias provocações no bom sentido para que vocês possam olhar para a realidade a partir dessa perspectiva. Então eu vou passar rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia do que nós, deixa eu ver, se é aqui, onde é que é? Ajuda aí, computador. Para o computador, onde é que é? Ajuda aí, o pen drive já está aqui, o pen drive já está aqui, o pen drive já está aqui, é isso aí? mas não está funcionando aqui, será que está desligando? Ele me deu isso aqui, mas não testei, opa, não, ele está desligando, mas não está, ah não, acho que foi, acho que foi. Então, todos funcionamos como canais e ao sintonizar na frequência certa, nos conectamos mentalmente e emocionalmente ao universo, que também se comporta como uma grande mente, agimos assim como mediadores e o universo se manifesta por meio de nós. Essa é uma frase de um livro chamado Um Curso em Milagres, que traz uma versão, uma mensagem atualizada de Cristo, que é muito profunda, que ele fala, tu que buscaste e achaste a pequenez lembra-te disso, toda decisão que tomas brota só do que pensas que és e representa o valor que dás a ti mesmo. Acredita que o pequeno pode contentar-te e por estarem se delimitando não te satisfará, isso foi, tua função não é pequena e só achando-a e cumprindo-a pode escapar da pequenez. Isso é um convite para você pensar grande, sair da vibração da pequenez. A questão principal é você entender que o lugar que você se encontra é o lugar que você escolheu estar. É aí quando a gente assuma a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. A única maneira de curar é ser curado, o milagre estende-se em tua ajuda, mas tu é necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado, mas pode deixar se curar e assim oferecer ao outro o que recebeu. Quem pode conceber ao outro o que não tem e quem pode compartilhar aquilo que nega a si mesmo. E aí o Nikola Tesla, um grande gênio da ciência, ele disse, se você quer conhecer os mistérios do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E aí eu acrescentaria em informação. Amplie seu campo de energia com boas vibrações. Lembre-se de que receberá de volta tudo o que oferecer ao mundo. É a chamada lei da causa e e efeito, lei do karma. Ou seja, nós estamos plantando sementes que nós vamos colher. Então quanto mais você se aprimora, mais você vai estar plantando sementes de mais qualidade. Quanto mais você pensa em algo e quanto mais profundamente acredita nisso, mais profundamente sua realidade se manifesta dessa maneira. O campo quântico equivale a um grande espelho refletor dos seus pensamentos e sentimentos dominantes. Então o campo quântico ou o campo de ponto zero tem um capítulo no livro que eu explico detalhadamente também como é que ele cria memória e que nós estamos acessando a memória que está disponível no campo. Os fótons ativos processos do corpo como o maestro introduz cada instrumento individual na orquestra executando funções distintas em frequências diferentes. Então tem um Carl Fritz Popp, um cientista alemão que descobriu os biofótons. Toda a comunicação através dos DNAs da célula se dá através de luz. Então nós emitimos luz. Então a doença está ligada à quantidade de luz que você emite. Então um alimento orgânico ele tem também uma luz mais coerente. Então a luz faz parte de toda a comunicação do nosso corpo. Isso no meu livro eu trago também. Você não é uma parte desconectada do todo. Você é o todo que se fez parte para poder experienciar, se comunicar e evoluir diretamente com a própria criação. Não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Então a perspectiva da fé aliada ao amor e a gratidão e quando você coloca aí o tempero do propósito então é um conteúdo poderoso para a transformação e ativar a autocura. O instante santo que é o momento onde você está desconectado da negatividade é o local onde o milagre habita. De lá cada um nasce para esse mundo como testemunha de um estado mental de paz que transcendeu o conflito e alcançou a paz. E são todas passagens do livro, viu gente? Eu estou trazendo para vocês uma pequena síntese aí do livro. São todas partes que eu terei do livro. Você tem à sua frente possibilidades incríveis de ressignificar a sua vida e de cuidar bem de você em todos os sentidos mas só você pode tomar essa decisão decida ter uma vida longa e saudável. E aí tem um médico muito famoso chamado Dr. Sabi que ele diz uma sociedade que mantém a cura em segredo para que possam continuar a vender medicamentos com grandes lucros não é uma sociedade real mas um grande asilo mental. Então essa perspectiva que a gente precisa entender que nós podemos prosperar sem gerar sofrimento para as pessoas trazendo soluções reais. Ou seja, trazendo a possibilidade das pessoas evoluírem e aprenderem com as suas doenças. Então esse é o treinamento que nós vamos fazer aqui no domingo aqui no Rio de Janeiro a gente está com a turnê nacional possivelmente vamos abrir depois para outros países onde a gente vai estar formando terapeutas nessa técnica de reprogramação quântica celular que foi exatamente onde nós trabalhamos tudo o que a gente queria trazer para as pessoas no processo de aceleração de consciência de acessar a informação a nível celular então as pessoas vão sair terapeutas ou se você não é um terapeuta ou não quer ser terapeuta você vai estar podendo utilizar isso na sua vida então o objetivo é elevar o nível de consciência que é exatamente a chave para a saúde sucesso prosperidade e expansão espiritual então esse treinamento possibilita alavancar a sua vida pessoal e profissional criando as condições para atrair a prosperidade financeira na sua vida através da elevação do seu nível de consciência porque a gente vive também num nível de escassez muito grande a grande maioria das pessoas trazem crenças negativas e limitantes em relação ao dinheiro a prosperidade financeira e por isso não conseguem nem vender seu serviço elas tem síndrome de impostor acham que vender estava fazendo alguma coisa errada então a gente precisa como é que você sai da síndrome de impostor se você tem dignidade uma pessoa que está vendendo aquilo que faz de forma justa e honesta é uma pessoa necessária à sociedade a gente está precisando de pessoas honestas corretas que promovam que sejam empreendedoras do bem fazendo o bem mas se elas não tiver um nível moral elevado elas sofrem elas tem uma relação com dinheiro punitivo elas não conseguem prosperar as pessoas cujo nível de consciência estão abaixo da coragem que a lembrada de 200 são as que mais sofrem que mais adoecem que mais tem problema nos seus relacionamentos como eu falei aqui para vocês e se mais se vitimizam reclamam da vida Alckx identificou com suas pesquisas como eu já falei que 85% da humanidade está abaixo desse nível muitos sofrem com o peso da culpa da vergonha desânimo, desespero da falta de energia da apatia por situações humilhantes e abusivas que viveram no passado muitos sofrem com a depressão e ansiedade vivem num estado de segurança escassez permanente permeados pelo medo marcadas por decepções do passado pelo desejo ansioso de consumir de encontrar algo num mundo exterior que preenche o seu vazio interior e suas carências muitos vivem a nutrir a raiva o ódio o desejo de vingança sem perceber o poder destrutivo desses sentimentos para a sua saúde para a paz de espírito e para a prosperidade é por isso que muitos passam a vida inteira estagnados no mesmo nível de consciência adoecendo cronicamente ou padecendo com as doenças autoimunes e tem a sensação de quem envelhecer é sinônimo de adoecimento pois afinal de contas são raras as pessoas que após os 50 anos são saudáveis para muitos o espectro das doenças começa cada vez mais cedo na verdade hoje você dificilmente encontra crianças saudáveis jovens saudáveis o adoecimento está chegando cada vez mais cedo infelizmente por o desconhecimento do que você está colocando no seu corpo em todos os níveis então a reprogramação esse treinamento que nós vamos fazer no domingo ele nasceu desse desejo meu e o Eveline desenvolveu uma técnica que funcionasse como um acelerador de consciência porque se depois da coragem as pessoas são mais saudáveis e se depois do amor que é a frequência de 500 e quando nós chegamos entre o amor e sabedoria quando você chega na frequência da sabedoria que a frequência de 600 que é da sabedoria é mais ou menos o que nós a maioria das pessoas nós podemos chegar depois é estado mais dos grandes mestres como Jesus depois de 600 é estado de iluminação é maestria mas quando você chega no estado de 500 entre 500 e 600 você praticamente os níveis de pobreza são desprezíveis o nível de criminalidade é desprezível as pessoas o nível de felicidade é quase 100% entendeu então a grande questão o nível de prosperidade não há desemprego então a grande questão é dizer para as pessoas olha você está querendo prosperar financeiramente então vamos elevar o nível de consciência é a forma mais rápida de você prosperar você está querendo ter uma vida mais feliz então vamos elevar o nível de consciência entendeu você está querendo e aí quando você conecta isso com um propósito de vida então você vai ou seja é algo que vai expandir a sua vida então a grande questão está numa reeducação onde nós vamos trazer para as pessoas que o mais importante na vida delas é ela evoluir porque enquanto elas não evoluem elas estão presas dos velhos programas automáticos que levam ela para o ciclo do adoecimento e do sofrimento e aí o segredo está nos telômeros está nas células na programação então a gente precisava encontrar esses mecanismos efetivos e o estilo de vida capaz de acessar esse nível foi aí quando chegou a epigenética que eu falei para vocês que tem a ver exatamente com essa programação que vai chegar nos telômeros e aí a gente está chamando exatamente esse treinamento do santo grau da cura quântica porque nós estamos trazendo para as pessoas a possibilidade de elas acessarem a inteligência inata dela nós não estamos trazendo um remédio não, você vai tomar um remédio todo dia agora o remédio é você o remédio é a sua evolução a medida que você tomar você colocar todo dia em pauta de evoluir e aplicar informações ou seja um estilo de vida que acelere esse processo você vai ser a sua própria farmácia então nós trabalhamos com o princípio hermético da vibração e aí nessa perspectiva baseada no trabalho de uma pessoa que tem um trabalho notável Elizabeth Blackburn então foi aí que as respostas quando nós criamos esse campo eu e a Eveline focado naquilo que a gente queria chegar nós percebemos que nós precisávamos estar em sintonia porque a física quântica traz a lei da atração Jesus fala de fé a gente estava nós temos um propósito nós temos fé nós estamos conectados a uma intenção nós percebemos que a gente ia acessar o conhecimento ia chegar até a gente então foi exatamente isso que aconteceu e é isso que nós somos ou seja nós somos antenas nós estávamos mandando para o universo uma informação e a gente estava dizendo estamos aqui prontos para receber e compartilhar essa informação com responsabilidade aí foi a questão da glândula pineal que eu já falei para vocês e aí foi quando Eveline começou a acessar essas informações ela acessou músicas de alta vibração e as informações começaram a chegar a treinamento tem uma meditação de alta vibração essa meditação foi um grande músico que participou de um trabalho meu e se curou numa noite ele passou no processo de cura e ele me deu de presente uma música composta com fundo musical de baleias e na flauta que ele é um flautista reconhecido internacionalmente então nós fomos acessando todas as informações foram chegando até nós que era a trilha desse caminho e a questão era como também ativar a glândula pineal e eu tinha também uma meditação que ativava a glândula pineal então tudo foi casando e a gente foi construindo o treinamento que são aí a melatonina que eu falei para vocês os benzodiazepínicos que você se liberta da raiva do medo da agitação agressividade o corpo se sente calmo e relaxado e a mente desperta e tranquila então as pinolinas que são também outras substâncias liberadas então eles são anti-câncer anti-doenças cardiovasculares anti-derrame anti-inflamatória anti-degenerativo e anti-microbiano isso tudo ativado pela glândula pineal bom aí tem a redução de estresse então são na verdade tem pessoas que quando estão em estado meditativo elas veem luzes elas veem coloridas não sei se vocês já tiveram essa experiência meditação profunda leva a isso isso é a glândula pineal que está ativando isso é uma variação da melatonina entendeu e aí foi quando a gente também dentro do contexto tinha um nós começamos a acessar cristais de alta vibração e a organite que eu já tinha estudado o trabalho do William Reich que traz uma energia que acessa a energia vital que é chamada de chi pelos chineses de ki pelos japoneses e de prana pelos indianos e aí nós a organite ela potencializa essa energia e aí nós chegamos a essa peça a pessoa quando faz o treinamento ela recebe essa peça que vai fazer parte quando ela vai atender alguém ela atende com essa peça pode ser uma peça que você pode deixar no seu birô do lado da sua cama então uma peça que tem 14 mil angstroms o nível de saúde começa em 6.500 essa peça tem 14 mil é uma vibração muito alta muito fora da curva e aí os cristais de pedra da lua quarta selenita laranja e símbolos e geometria sagrada tudo compõe a peça então são essas cada uma dessas cristais são potencializados dentro da organite então você vai estar com uma ferramenta amplificadora de consciência você vai estar exatamente dentro de um processo de um campo energético poderoso então foi assim que nasceu esse esse treinamento que é o que a gente vai mostrar aqui os benefícios são você saber como diferenciar a emoção de sentimento e como você transformar uma emoção em um sentimento deliberado você escolher o que você quer sentir fazer com que seu corpo deixe de ser sua mente subconsciente limitante substituir os programas automáticos e limitantes do ego pelos problemas criativos do seu eu superior treinar seu corpo emocionalmente com pensamentos e sentimentos de alta vibração escolhidos deliberadamente aprender a escolher os seus próprios pensamentos ativar a glândula pineal para ativar essas versões da melatonina usar a pineal como um acelerador e também ter um estilo de vida que ative naturalmente a sua glândula pineal também criar um estilo de vida para ativar os telômeros porque a questão não está na reprogramação celular tem que vir pelo estelômero tem um estilo de vida que você diariamente pode estar ativando os seus telômeros elevar o nível de consciência para se conectar ao seu Dharma a palavra Dharma tem a ver com propósito conexão com propósito quando você usa os seus talentos os seus dons para o bem da humanidade então você adquirir autorresponsabilidade e autoconsciência e superar crenças limitantes em relação ao dinheiro para desfrutar dos seus dons talentos com leveza amor e alegria então quando nós promovemos um evento como esse nós normalmente trazemos para as pessoas que querem fazer o treinamento ser um terapeuta ou então usar esse como recurso a gente traz alguns cursos que nós já temos prontos para contribuir para acelerar o processo então em 2016 eu fiz um evento em Los Angeles nos Estados Unidos onde eu tive a presença de Richard Gordon o criador do Toque Quântico e de outros cientistas com trabalhos fantásticos foram oito horas de workshop então é assim um conteúdo espetacular então a pessoa que faz o workshop o treinamento ela recebe esse conteúdo ou seja vai receber um conteúdo para acelerar o seu processo esse conteúdo a gente normalmente comercializa 497 mas isso a pessoa recebe de graça tem um programa farmácia viva que eu criei exatamente com a minha metodologia 30 dias de orientação de detox de alimentação de meditação de afirmação de sucos vivos que eu tomo há mais de 15 anos sucos todos os dias então você recebe também isso de graça nós estamos fazendo um atendimento em egregor até a Marina você teve uma experiência na egregor deu até uma questão da pressão você relatou eu dei de presente a Marina ela participou para ela conhecer que é quando nós emanamos a vibração da técnica uma vez por semana a gente vem fazendo isso e estamos tendo resultados maravilhosos que é exatamente usando a teoria da não localidade quântica que ganhou o prêmio Nobel esse ano que é exatamente você emanando a distância através da sua intenção você recebe também para ter essa experiência e na verdade eu botei isso aqui é porque eu dei essa palestra recentemente em Londrina e nós colocamos esse workshop imunidade longevidade e rejuvenescimento é onde eu falo tudo sobre os telômeros então a pessoa vai ter uma ideia ou seja como ela tem um estilo de vida pro telômeros para que você possa rejuvenescer e aumentar sua imunidade então gente esse treinamento que nós vamos fazer agora aqui depois nós vamos para São Paulo Porto Alegre Curitiba Londrina Florianópolis e Salvador são as cidades que estão agendadas você sai com a certificação de terapeuta e você pode cobrar uma consulta no valor de 371 reais caso você queira exercitar ah Wallace mas eu não quero ser terapeuta você pode usar para mim pode você vai dominar isso aí você pode atender pessoas da sua família a gente se orienta pratica com as pessoas de casa para você exatamente treinando e você pode estar usando isso para ativar a sua elevação de consciência o investimento com certificação com a Orgonite essa Orgonite tem 3 pedras semipreciosas ela separada é 317 reais mas a pessoa que faz o curso o treinamento ela recebe a Orgonite como pacote que faz dentro além daqueles bônus que eu falei para vocês é de 1640 reais ou 12 parcelas mas nós estamos com a promoção até hoje às 23h59 se alguém se sentiu sensibilizado e quer fazer um investimento como esse nós estamos com um desconto de 10% que fica 1476 a vista ou 12 parcelas 143 e nós temos opções de pagamento em boleto para aquelas pessoas que eventualmente tenham alguma dificuldade então isso é o que nós vamos estar promovendo aqui e nós vamos fazer uma introdução ou seja tudo isso que está no livro o poder da autocura nós vamos estar sistematizando dentro desse é dentro desse treinamento no sentido de trazer essa possibilidade através de uma de uma prática de uma técnica onde vocês vão receber toda uma um embasamento teórico a prática para ativação da pineal vocês vão sair com a prática de meditação com a música com símbolos então é todo um roteiro para que você possa incorporar isso e utilizar na sua vida nós fazemos também tem uma outra coisa que a Eveline faz a medição antes de cada pessoa quando chega no curso ela faz a medição do nível de saúde do nível de frequência na escala Hawkins e os sete chakras e aí no final a gente mede todo mundo de novo porque a ideia é que você possa ver a mudança a gente possa ver a mudança todas as pessoas em Aracaju elevaram o nível da saúde todas as pessoas elevaram o nível da consciência de 29 foram para a coragem isso num dia é uma coisa muito rara de acontecer realmente todos alinharam seus chakras alguns alinharam completamente os chakras não é uma coisa fácil também você alinhar um chakra durante um treinamento todos os chakras então nós tivemos essa evidência nós estamos também há 5 semanas fazendo a prática da Egregora foi essa que eu dei de presente a Marina para ela experimentar você estava com pressão alta né Marina no dia ela disse que estava com pressão alta e sua pressão regularizou depois de meia hora recebendo a vibração da técnica então será um prazer receber talvez aqui tenha pessoas até que já tenham inscrita no evento mas quem sentiu esse chamado será um prazer a gente compartilhar nossa missão é exatamente essa nossa missão e propósito é levar aquilo que a gente aprende e essa ferramenta para que vocês possam ser multiplicadores e outra coisa nós não vamos atender aqui no Rio de Janeiro as pessoas estão me perguntando vocês vão atender com a técnica aqui? não nós não atendemos aqui nós queremos formar terapeutas aqui do Rio de Janeiro então quem quiser ser atendido aqui no Rio de Janeiro nós vamos indicar os terapeutas daqui do Rio então a gente só atende na Egregora então a gente quer na verdade criar uma rede de prosperidade onde as pessoas possam dominando a técnica elas possam ser terapeutas e nós vamos indicar se uma pessoa me procurar o Eveline para atender aqui no Rio que pode ser feita a distância ou presencial a gente vai indicar as pessoas daqui tá então eu vou ficar à disposição de vocês para dúvidas perguntas e o que vocês quiserem vou falar rapidamente aqui do segura aqui Eveline tá esses são os livros que eu trouxe aqui para vocês o primeiro é o livro que nós lançamos o ano passado mas eu não pude lançar porque da pandemia fiz o lançamento oficial dele em Londrina recentemente e agora aqui no Rio que é o poder da autocura que é exatamente onde eu trago esse roteiro teórico e prático científico para você ativar essa inteligência de autocura dentro de você tá nós não temos muitos volumes aqui porque hoje você trazer tudo em avião tá tudo toda mala você não tá barato você pode carregar qualquer coisa é muito caro né então a gente tem alguns volumes aí tem um outro esse aqui é o livro para quem está interessado em física quântica aplicado ao cotidiano é o meu primeiro livro tem até aqui você falou em Amit Goswami né então tem uma frase dele aqui né onde o Amit diz as explicações de Wallace Lima são lúcidas esclarecedoras elas certamente ajudarão a trazer a consciência quântica ao Brasil né então aqui você tem física quântica com educação com constelações familiares campos morfogenéticos espiritualidade né tem um outro livro que é outro best-seller que é Deu um salto quântico na sua vida aqui pela primeira vez eu integrei física moderna com epigenética com neurociência e psicologia positiva um livro muito interessante esse livro aqui na verdade são cinco volumes eu estou mostrando só o primeiro esse aqui inclusive tem um artigo do Amit Goswami também né do Massara Emoto eu organizei cinco eventos com grandes cientistas do Brasil e do mundo aqui tem Lair Ribeiro Massara Emoto Alberto Peribanes Gabriel Causens né Alberto Barreto Francisco de Bias que é um neurocientista aqui do Rio então tem um artigo meu e de todos os participantes são cinco volumes também conteúdos maravilhosos e aqui tem um livrinho que é um livrinho que eu gosto até de brincar assim que é um livro de frases então não é um livro para você ler você pode simplesmente abrir o livro né então vamos vamos ver aqui quem é que escolhe uma frase aqui da página nove a cento e seis me diga uma uma página aí quinze então bom vamos ver aqui qual é a mensagem da página quinze página quinze são os teus pensamentos que fortalecem ou enfraquecem os teus sistemas imunológicos endócrino e nervoso e te tornam imbatível ou derrotado escolha pensamentos elevados e contribua com a saúde do teu corpo mente e espírito eleve-se tem tudo a ver com o que a gente falou aqui não tem então então esse livro aqui tem uma coleção de meditações quânticas de cura cada cada CD tem duas meditações né inclusive tem a meditação de ativação das células tronco da coerência cardíaca então para aquelas pessoas que querem ter uma prática de meditação né guiada inclusive muitos terapeutas até médicos estão usando nos seus consultórios então é isso aí que nós temos disponível sim agora vamos você ver como é que quem são as três pessoas que ela vai atender a gente vai sortear o livro são quantas pessoas três três pessoas tá então peraí coronel Ivan pode me ajudar primeiro livro ou não primeiro a vamos fazer primeiro a para ela fazer e depois a gente deixar o livro para depois então vamos lá já tirou depois depois deixa eu ver depois depois as três pessoas e depois o livro um dois três um dois três isso aqui 94 94. Está indo no 94? Pode. Poxa, peraí. Peraí. Você pegou 95. É, 95, o outro eu vou puxar. É, tá. 98, 94, 95. Caramba, só alto. Não, não. Não, a primeira... Você tem 95? 95 é ele, foi sorteado. Não, só vou sortear mais um aqui. Ah, ele foi sorteado, 95, vem. 94, 95. 95 foi sorteado, está ali. Tem 94 ali. Vem 94. 94 também. Achou 94? Olha, como não apareceu o outro 94? Ah, vem. Pode. Pode vir, pode vir. Pode vir, né? 94, 95, 91. Não teve jeito, não saiu do 90. 91 está aí, ó. 91 é Belinda? Não, só saiu. Pode vir do lado, pode vir do lado. Vai ficar uma foto. Pode. Eu só vou explicar. Todos os meus. Pessoal, então eu vou explicar um pouquinho antes do que vai ser feito para vocês entenderem, tá? Então, a gente falou sobre nível de consciência, né? Ela falou, essa aqui é a escala de consciência de David Hawkins, né? Foi desenvolvida pelo médico. Então, aqui, ele traz o nível de consciência das pessoas. Começando pela vergonha, indo até a iluminação, tá? Aí, como ela se citou, né? 85% da população mundial está abaixo da coragem, que é essa terceira faixinha verde aqui. Ou seja, daqui para baixo estão 85% da população mundial. Então, é isso que nos motivou a desenvolver justamente a técnica da reprogramação quântica celular. De uma escala para outra, são saltos quânticos, porque essa escala é logarítmica. É o número representado aqui elevado a 10, né? Então, é muito importante porque traz para a gente uma série de informações com relação ao nível de consciência. Eu até estava brincando com elas, porque a gente troca muita figurinha, eu peguei uma pessoa para fazer avaliação e eu falei, ah, você está no orgulho. Ela falou, eu? No orgulho? Como assim? Elas ficam dignadas. Eu fiquei, né? Eu não falei nada, mas dentro de mim eu estava pensando, se você continuar assim, você vai para a raiva? Porque você está ficando brava? Então, ela traz esse nível de consciência, né? Mas é perfeitamente possível migrar de um nível para outro, ainda que seja uma escala logarítmica. E aí as pessoas perguntam, mas como que eu migro? Como é que eu faço isso? A gente tem a nossa técnica que justamente é um acelerador desse nível de consciência. E é um conjunto de fatores, né? É tudo aquilo, como ela citou, é o que você come, é o que você assiste, como é que está a sua saúde física, mental, emocional. Tudo isso vai contribuir para uma elevação do seu estado de consciência. E aqui, essa régua se chama biômetro de Boven. Nessa régua eu meço se as suas células estão ressoando em saúde ou em doença. Ou seja, se a sua frequência vibracional é de saúde ou não. Então, acima de 6.500, ela está em saúde e abaixo é um estado de não saúde. Não quer dizer necessariamente que você já esteja com uma doença no seu corpo físico. Mas que, se com o decorrer do tempo você não elevar essa frequência, fatalmente você vai acabar adoecendo. E vai manifestar também no seu corpo físico. Além, claro, a primeira coisa é a gente começar a adoecer emocionalmente, mentalmente, e fica desalinhado. Aí a gente pode medir nessa régua aqui a vibração de todos os seres vivos. Tudo que tem, não é só de ser humano, de ser vivo. Então, assim, animais, vegetais, plantas, alimentos, minerais. A gente já mediu, inclusive, da organite, como ela se citou, que está em 14 mil anos, não está? E aqui também eu vejo chakras, se estão alinhados ou não. Isso tudo eu avalio por radiestesia. Então, radiestesia é uma técnica, inclusive nós vamos dar um curso dia 29, para tirar esse paradigma, às vezes, de místico ou ligado a alguma religião. Não, é uma coisa puramente científica, feita há muitos anos. As pessoas utilizavam há milhares de anos. E é através da radiestesia e do pêndulo que a gente avalia essas informações. Eu, quando faço online, eu pego o nome completo de batismo da pessoa e a data de nascimento. Mas aqui, o pessoal está comigo, é qualquer coisa que tenha a sua frequência vibracional. A sua vibração impregnada, o seu campo eletromagnético, perdão, impregnado. Então, eu peço para a pessoa colocar digital. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Obrigado. 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 Ela está em 6.310, está um pouquinho abaixo da frequência da saúde que começa 6.500, tá? Olha, o plexo solar está desalinhado, cardíaco, laríngeo e frontal. Está com quatro chakras desalinhados, plexo solar que são três dedinhos para baixo do umbigo, cardíaco, laríngeo e frontal. Agora pode colocar o dedinho aqui, ó. O dedo? Uhum. Vai tirar. Está no medo. Está vendo? Ó, onde o meu pêndulo parou, ele está fazendo movimento circular, ó. Quando ele muda a rotação dele é porque ele encontrou a resposta. Então, só está aqui, ó. No medo. Tem que sair daí, bichinho. Obrigada, tá? Cuidado, né? Vamos elevar. Obrigada, gratidão. Deixa eu limpar aqui, peraí. Pode colocar o dedinho aqui no T? Uhum, uhum, uhum. A gente vai falar. Vamos falar agora. Pode tirar. Seis mil e oitocentos está na saúde, tá? Seis mil e oitocentos. Está um pouquinho acima já na liberação. Isso. Que começa em seis mil e oitocentos. Ó, o chakra básico está daninhado. O umbilical também. Flexional. Ok cardíaco. Isso aqui não. Prontal não. É. Então, tem três. Frontal. Básico, umbilical. Básico, umbilical. O que eu indico? Como são os chakras de baixo até que trabalhar com o aterramento. Trabalhar com aterramento. Trabalhar com aterramento. Trabalhar com aterramento. Trabalhar com mais o estado de presença. Pisar um pezinho na terra, na grama. Se alimentar de raiz que vem na terra. De engibre, batata, de abanã. Vai ajudar muito. Porque daí vai fazer esse equilíbrio alto e baixo. Entendi. Tá? Aqui pode colocar o dedinho nesse branco, por favor. Pode tirar. Tá na cilindinha. Tá na cilindinha. Ó, tá no finzinho do orgulho, tá? Quando eu venho pra coragem, ele... Ele não tá legal. Não tá lá ainda. Mas tá um paciente. Mas tá próximo da coragem? Próximo, tá no fim do orgulho. Ah, tá. É, ainda tem um pouco de orgulho em mim. Não, ainda. Tá maravilhoso. Ótimo. Então, os meus chakras são básicos, primical e frontal. Ok. Gratidão eterna. Muito obrigado. Vamos ver se domingo a gente vai estar junto. Não. 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 Deixa eu colocar essa dedinha aqui. Tô com ansiedade. Pode tirar. Tô com ansiedade. Obrigado. 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 Bom, desculpem a retomada aqui, mas é que hoje a gente, em função da... Eu peço só que peguem seus lugares novamente, por favor. Retornem seus lugares. Eu pensava que eu era agitado, mas tem gente muito mais agitada do que eu. Bem, então... Ah, então nós vamos cantar um parabéns para ele. Olha, primeiramente eu quero fazer logo o sorteio. Olha o saco disso. 48. 48. Está lá, lá. 48. 48. 48 é ele. Está certo. Está certo. Está certo. Não, não. Tenho certeza que vai ser sorteado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se quiser contar a gente. Se quiser contar a gente. Está bom. Não, mas é se eu falar agora, negociar no meio. Bom, então a primeira coisa que eu quero fazer, antes de a gente pedir cantar um parabéns para o Wallace, que para nós é um prazer muito grande que ele tenha passado a data do seu aniversário conosco, é agradecer ao Wallace e à doutora Eveline por ter trazido essa gama tão grande de conhecimento para nós. É tanta que a gente não consegue ter uma absorção total. Então, eu queria agradecer a vocês dois o nome do Clube Militar e dizer que o clube estádio de portas aberto, já que vocês já vieram mais de uma vez no Clube Naval, que repitam conosco também essa experiência, que é excelente para todos nós. Então, muito obrigado, Wallace. Muito obrigado, doutora. E eu queria passar as suas mãos em nome do Clube Militar. O presidente teve de sair, foi chamado aqui pelo advogado nosso. que seja só para marcar a sua passagem aqui entre nós. Bem, e agora um parabéns, a Marina vai puxar um parabéns para você, para a nossa aliança. Parabéns para você, para a nossa aliança. E você que se faz, todos os anos em que a gente vai ser, para a nossa aliança. Gente, só para a gente fazer a finalização aqui, obrigado, é um prazer estar aqui, celebrando o aniversário aqui no Rio de Janeiro e também compartilhando. Para a gente é sempre uma alegria estar levando aquilo que a gente sabe que tem consistência e que pode contribuir para um mundo melhor. Então, será um prazer encontrar vocês no domingo, quem sentiu o chamado. Eu vou estar autografando o livro e lembrando também que eu não falei... Tem um endereço, né Marina? Tem que passar o endereço aí. Vai ser aqui na Glória, aqui pertinho, né? Na Glória, no Instituto Terra Mater. É bem perto do metor. É. Tem aí o endereço? E também, esse livro, deixa eu falar para vocês uma coisa. Qualquer um desse livro, nós estamos com a promoção que está no Instagram, e eu falei para a Marina, que eu ia trazer para vocês aqui. Se você adquirir esse livro, investindo R$ 97,00, você vai ganhar dois congressos de doenças crônicas e curas naturais com maiores médicos do Brasil e um simpósio internacional de saúde quântica. É um investimento de R$ 1.258,00, você leva para R$ 97,00. E tem também o bônus para esse livro aqui também. Eu dei um salto quântico em sua vida, tá? Então, se vocês quiserem, o livro é R$ 60,00. Mas se você investir R$ 97,00, essa promoção está por tempo limitado no Instagram. E aí Marina me perguntou se poderia trazer para aqui. Está disponível também. Então, quem quiser, faz o investimento R$ 97,00, que você leva. E esse livrinho é R$ 35,00. Os outros livros todos são R$ 60,00. Esse é R$ 35,00 e os DVDs também são R$ 35,00 cada um, tá? Levando o DVD, a gente manda também a versão online. Você fica com a versão física e também o MP3, tá? Cartão é velhinho. Infelizmente, esquecemos a maquininha, mas ela tem como gerar link de cartão e pode fazer em Pix. Pix a gente faz rapidamente aqui. O cartão, ela vai gerar o link, porque terminou que não corre-corre ontem. A gente terminou esquecendo a maquininha. Mas é possível fazer, gerar o link e você paga em cartão também. Oi? Não, não, não. A meditação? A meditação? Não, a gente manda o MP3 e você baixa no pendrive. É só você baixar. Você recebe o físico e recebe também o MP3. A gente manda para o seu e-mail. É, manda pelo e-mail e você baixa. Você bota no seu pendrive. Olha... Tá bom? Então, mais uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou pedir só para também Marina, porque tem pessoas interessadas em consulta, que a Aveline faz também consulta pessoal de mesa radiônica, quem quiser fazer um atendimento pessoal com ela. Marina, você pode passar depois o contato de Aveline, porque tem pessoa querendo consulta com ela. Aí a Marina passa para vocês também. Eu vou pedir a vocês só mais um minutinho de atenção, por favor. É o seguinte, primeiramente o endereço é Espaço Terra Mata, Rua Barão de Guaratiba, 29 na Glória. E o segundo, que eu estou querendo, por favor, pedir a atenção de vocês, é que eu queria fazer uma homenagem. Todos nós estamos aqui, porque uma pessoa que está doida para sair ali na porta, ela foi quem, vamos dizer assim, me inspirou a montar o ciclo de palestra Sena Madureira. Porque ela era frequentadora como vocês, lá no Clube Naval, frequentava as palestras lá. E um dia chegou para mim e falou assim, Paulo, mas por que o Clube Militar não tem um ciclo de palestras? E hoje, a gente vê que isso tudo que nós vemos aqui já saiu gente, nós já tivemos aqui gente saindo em pé aqui no corredor, pessoas sentadas no chão. E isso aí, para mim, é um motivo de muita alegria, porque é assim que a gente consegue conquistar a nossa felicidade, na hora que nossas metas são alcançadas. E isso eu agradeço, e acho que vocês também têm que agradecer de nós estarmos aqui, a Ana Maria de Araújo, que é minha esposa. Eu fiz correndo, porque aproveitei que ela veio hoje. Obrigada. Clube Militar, Casa da República. O Clube Militar homenageia a Ilustríssima Senhora Ana Maria de Araújo, tributando-lhe reconhecimento e gratidão pela fundamental idealização na criação do ciclo de palestras Sena Madureira. Assinado, General de Brigada, Sérgio Tavares Correio, Presidente do Clube Militar. Obrigada. Agora, muito obrigado a todos. e lá fora vai ser feita a venda dos livros. Com autógrafo. Com acompanovㅠㅠ Com autógrafo.